Saio de casa E vou pra rua A noite está Pra violão E olho pro céu Sinto que a lua Zomba da minha Solidão É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Cadê vida Pra viver, cadê, vai! É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Cadê vida Pra viver, cadê! Então bebo um trago lá na tendinha Cantando um samba Da portela Portela querida O sabor ardente da cachaçinha Me lembro doce Beijo dela É mania É mania Vai gente Mas o que posso fazer Pois sem ela Cadê vida Pra viver, cadê! Eu quero ver, quero ouvir É mania Simbora senhor Mas o que posso fazer Mas o que posso fazer Pois sem ela Cadê vida Pra viver, cadê! A felicidade A felicidade A felicidade Do meu barraco Ela levou Ao me deixar Ir Até a corda Do meu cavaco Arrebentou Pra não chorar É mania Lindo, 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 lindo Lindo, lindo, lindo Salve a Bahia senhor Pois sem ela Cadê vida Pra viver, cadê! Diz, 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 diz! É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Cadê vida Pra viver, cadê! Olha o que eu disse a você É mania Mania Mas o que posso fazer Sem ela Não posso ficar Pois sem ela Cadê vida Pra viver, cadê! Eu já disse a você É mania Mas o que posso fazer Pois sem ela Já me fez Pra viver, cadê! Valenta a você Segura a gente Deixa pra mim Vou clarear esse pagode Alô, Pernambu Fala, Cardoso Segura o som Doutor Vambora Já clareou Já clareou Portela Eu voltei pro meu amor E já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela Eu voltei pro meu amor Volta a corda pra caçamba Volta o padre pra capela Volta o luar para a lua A jangada para a vela O rei matou pra canoa O parafuso pra ruela E já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela Eu voltei pro meu amor Ah, já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela Eu voltei pro meu amor Andei batendo cabeça Recmo, recmo e tamborim Eu bati, você bateu Mas a mágoa chega ao fim O rio voltou para o mar Você voltou para mim Mas já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela Eu voltei pro meu amor Ai, deixa aqui, clareou Já clareou Já clareou Simbora, meu Deus Portela Eu voltei pro meu amor Quem fala tem água na boca Quer ficar no meu lugar Bom malandro não dorme de toca Não dá pra fazer mané Você voltou para mim Você voltou para mim Voltou o garfo pra colher Olha, já clareou Já clareou Já clareou Lindo, lindo, lindo Já clareou Simbora Bahia Vai Portela Eu voltei pro meu amor Ai, já clareou Já clareou Já clareou Já clareou Clareou, clareou Portela Eu voltei pro meu amor Isso, embora meu Deus Olha aí, gente Esse pagode vai pra São Paulo E salva a mocidade Salve Gente boa Deixa pra mim Eu vou levar Sexta-feira Eu provei Todo mundo provou Meu amor Você não vai ser a primeira Prova Prova Que não tem veneno Que não tem veneno Pode provar Eu provei e gostei Prova Que não tem veneno Que não tem veneno E o melado que a tia guardou está na poteira Eu provei, todo mundo provou, meu amor Você não vai ser a primeira prova Que não tem veneno Que não tem veneno Pode provar Eu provei e gostei Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar E o pudim que Maria guardou dentro da geladeira Eu provei, todo mundo provou, meu amor Você não vai ser a primeira prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Eu provei e gostei Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Tu me deixa eu comer repetir a salada de nabo Que não tem veneno, não Mas quero escorregar, meu amor Na barba deste teu quiabo Prova Vai embora, meu Deus Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Viva Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Para um pouquinho aí Escuta só o som Carlinho, um surto, não tá fácil Tô embora, hein Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Ouvi, quero ver Pois quindolelê Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Pois quindolalá Pois quindolalá Fala-me, Nossa Senhora da Escandeira Boa noite, meu senhor Eu já vou me retirar Pois quindolelê Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Pois quindolelê Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Veja só Menina de 15 anos Querendo me namorar Pois quindolelê Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Pois quindol, quindol Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Esperra Apo de foguete Mas que eu não vou segurar Pois quindolelê Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Passe com o pé Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Vou-me embora Tá bem longe Pra saudar Meu orixá Pois quindolelê Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Segura, segura, compadre Pois quindolelê Outra vez Quindolalá Vou-me embora Vou-me embora Lá pra Jacarepaguá Mas segura o pagode Que eu vou mandar Outra brasa Que eu vou cantar pra subir Vou dizer meu adeus Vou dizer Olha a hora Olha a hora Maria Oh Maria Olha a hora Maria Vou com Deus Nossa Senhora Olha a hora Maria Que já vem rompendo a aurora Olha a hora Maria Olha a hora Maria Oh Maria é hora Olha a hora Maria Não chora Benzinho Não chora Olha a hora Maria Oh Maria é hora Olha a hora Maria Maria é hora de gente Olha a hora Maria E quem perdeu é que chora Olha a hora Maria Maria é hora Olha a hora Maria Olha a hora Maria Vou parar a turma Olha a hora Maria Olha a hora Maria